A Secretaria de Finanças do município apresentou em audiência pública dia 7 as metas fiscais do primeiro quadrimestre do ano. A audiência foi presidida pela Comissão de Finanças e Orçamento do Legislativo. O objetivo dessa aqui é em cumprimento a Constituição e a Lei Cumprimentar 101 que estabelece a obrigatoriedade do Executivo a prestação de conta do primeiro quadrimestre do Executivo ao Legislativo. Isso aí está previsto na legislação, portanto, em cumprimento que deveria ser, por exemplo, em final de maio, mas postergamos justamente por causa da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, nós estabelecemos a data de hoje para que o Secretário de Finanças, o doutor André, venha prestar conta do primeiro quadrimestre do orçamento, que são as metas, de acordo com as diretrizes e o orçamento, a aplicação desses valores com relação à estimativa orçamentária. Então, diferenciando da LDO, a LDO é uma previsão orçamentária para 2017, essa não é a prestação de contas do que já foi arrecadado, de fato, pelo município. Perfeito. É o orçamento de 2015, que já foi utilizado, houve a receita, as despesas e agora eles estarão prestando conta de acordo com o que foi estabelecido através da Lei de Diretrizes Orçamentárias que foi aprovada em 2014 para 2015, bem como os orçamentos arrecadados e aplicados dentro das metas fiscais. O secretário de Finanças, André Oliveira Castro, anunciou uma queda de 5% na arrecadação e creditou essa diminuição à crise econômica que atingiu o país. Mas eu gostaria de chamar a atenção que, no geral, a gente tem conseguido acompanhar as metas de resultado fiscal e que os números, com exceção, por exemplo, do SMS, que é a nossa principal receita, eles têm tido um desempenho até que razoável, considerando o cenário. Razoável não quer dizer bom, porque os números econômicos não estão bons para ninguém. Dentro desse quadro, ou seja, a questão da austeridade fiscal vai se colocar ainda com mais força, por mais que você tenha peso eleitoral, e obviamente que isso vai exigir esforço de todos. Então, desde já eu antecipo que os números ainda são parciais, mas são importantes para a gente ver como é que vai ser nesse ano tão delicado. O que eu gostaria de destacar aqui no quadro de receita, um pouco nessa linha que eu coloquei na introdução. A gente tem uma queda, quando a gente pega esse valor, está deflacionado. Eu tenho trabalhado aí com o IPC e o IBGE. Então, só para todo mundo ter uma visão, a gente está falando em torno de 10% para facilitar a visualização. Quando a gente olha o total das receitas, a gente tem uma queda real de 5%, o que quer dizer que a gente teve um quadro nominal de crescimento de 5%. Só para ter uma ideia de participação, o grande problema é esse. A maior queda é no principal tributo. É um tributo que a gente tem pouco ou nenhuma governabilidade, que é o ICMS. Ele está diretamente ligado, em primeiro lugar, à questão da atividade econômica, e, em segundo lugar, a uma política tributária que é absolutamente complexa. Sentimos a crise, a crise faz parte da realidade do município. No que diz respeito ao tamanho da crise nas finanças, ela é menor do que a média nacional. Entre as despesas, o maior comprometimento é com a folha de pagamento. Os gastos com o pessoal somam 48% do orçamento desse período. Estaco nesse quadro aí, a principal despesa é pessoal, são 556 milhões de gastos já realizados, ou seja, despesas já liquidadas no primeiro trimestre, o que dá uma participação de 48% no total das despesas. Logo atrás vêm outras despesas sem o reajuste. Sem o reajuste, só para destacar, isso aqui é participação em relação ao total de despesas. Então, é metade corrente, metade pessoal, uma pequena parte de juros e amortizações. E investimentos. E investimentos que, eu diria que é o elo frágil. Você tem um comprometimento muito grande de folha e com as despesas de custeio, e você acaba tendo uma baixa capacidade de investimento com recursos próprios. Geraldo Celestino, do PSDB, indagou o secretário sobre o impacto do reajuste salarial do funcionalismo público. Eu vou perguntar, quando eu coloquei lá gasto com o pessoal, é claro que não estaria o reajuste, porque o primeiro quadro de mestre até abril. Com o reajuste agora, qual é o índice? Onde nós vamos chegar? Qual o índice de gasto com a folha de pagamento? Essa pergunta é importante, quando a gente olha lá, a gente está no que eles chamam de regime de alerta. Regime de alerta, você não tem nenhuma exigência formal em termos de lei de responsabilidade fiscal. Mas, obviamente, que você, até em função de toda essa polêmica que houve, vamos tentar pegar se é que há o lado positivo, é que justamente ela coloca uma obrigação do gestor público se antecipar a crise. Então, quando eu olho o primeiro quadro de mestre, como disse o vereador-geral Celestino aqui, eu não tenho o efeito de reajuste. O reajuste é a partir de maio, eu tenho um reajuste de 9,20, 34%, que foi o reajuste acordado ainda no ano anterior. Isso vai ter um impacto significativo, como vocês viram, o gasto de folha é o principal gasto, e eu não estou tendo um desempenho positivo de receitas, eu estou tendo um desempenho do cadente. Então, é assim, hoje eu estou no regime de alerta, mas, com certeza, se eu não tomar medidas de contenção de folha, eu vou estourar o regime prudencial com certeza, e vou estourar, e podendo até estourar o limite máximo. O que a gente quer evitar é tentar, na medida do possível, ficar abaixo do prudencial e, obviamente, cumprir a lei de responsabilidade fiscal sem atingir o limite máximo. Já o presidente da Comissão de Finanças, Paulo Sérgio Rodrigues Alves, do Democratas, questionou quais medidas serão tomadas para restabelecer o equilíbrio no orçamento da cidade. Observando aqui o déficit na arrecadação, na maioria dos pontos aqui, eu gostaria de perguntar ao senhor se tem em mente, para reverter essa situação da arrecadação, se tem algo em mente para esse período aqui, para que a gente possa normalizar. A gente tem trabalhado muito nessa área, tanto que a gente apresentou para a Câmara o projeto de securitização da dívida ativa. Essa é uma área onde a gente tem um desempenho de receita relativamente baixo, não dá para falar que é baixo, estou falando de quase 120 milhões de anos, então não é baixo no sentido do volume, mas a gente poderia ter um resultado muito melhor nessa área, com medidas absolutamente administrativas, ou seja, eu concentrar um trabalho em credores, em maiores credores, eu criar alternativas de financiamento para os valores de pequena monta, e tudo isso estava vinculado ao processo de securitização, mas uma operação de securitização em si, que poderia trazer algo em torno de 400 milhões para os cofres da prefeitura. Então, assim, esse é um projeto que poderia resolver quase todos os problemas, principalmente os problemas de investimento, problemas de dívida, das dívidas acumuladas ao longo do tempo. Como eu falei, quando a gente olha o nível de inibidamento da prefeitura, é um nível de prefeitura absolutamente confortável. No entanto, a gente não tem acesso a financiamento, essa que é a grande verdade. Os municípios são absolutamente desassistidos de opções de crédito. O secretário André Castro também comentou um projeto da prefeitura que está em análise no legislativo desde fevereiro. O item estabelece uma redução de 10% no salário do prefeito, do vice, dos secretários e de outros cargos comissionados da administração. O executivo tem tentado alternativas. Na exposição, eu falei de outras receitas que seriam possíveis, que também dependem do legislativo, como processo de securitização. Agora, em relação a gasto, também o executivo cortou na própria pele, tem cortado e tem tomado iniciativas como esse projeto de lei que está aqui na Câmara. Eu espero que haja um entendimento entre o executivo e o legislativo e a gente possa avançar, tanto nessas medidas de receita, como nesses cortes da própria pele. Ou seja, a gente vai ter que ter daqui para frente um cenário. Se o cenário econômico não se reverter, a gente vai ter que continuar a fazer cortes, a gente vai ter que controlar, controlar. Então, é importante que medidas sejam aprovadas para dar respaldo para isso. Está faltando diálogo com o legislativo para tentar aprovar esses projetos? Como é que o senhor analisa essa questão? Olha, eu acho assim, essa questão da relação política, eu não tenho participação. A Secretaria de Finanças, não que ela seja técnica, a gente segue uma determinação política de governo, mas essa relação direta com a Câmara, a gente faz do ponto de vista técnico. O que eu tenho colocado é que eu estou à disposição para fazer seminário, sejam para justificar os cortes que doem, que são na própria pele, sejam para a gente estar discutindo alternativas para que a gente possa, talvez, até passar sem nenhum grande sintoma essa crise. Isso é fundamental. Toda vez que o município se destaca ou porque ele cresce mais ou porque ele decresce menos, isso sempre vai fazer que você tenha efeitos multiplicadores, não só nas finanças públicas, mas na economia do município.